Não há nada igual, não há nada melhor, cante! Esperança viva, tua presença Eu provei em mim o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Oh Espírito Santo, deste lugar, esta noite É o desejo do meu coração Senhor, sigo mudados por tua glória Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem entrar, Senhor Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos brindados Com tua glória Senhor Não há nada igual Não há nada melhor Não há nada melhor Você vive o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Você é livre para adorar este Deus O Deus da esperança em sua vida Com tua presença 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 Senhor 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 Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem ir no lugar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Quantos querem provar dessa glória nessa noite? Quantos querem provar deste poder que está sobre este lugar? Pega a sua mão e glorifique este Deus Vamos provar que o mal real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e a imunidade, Senhor Vamos provar que o mal real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e a imunidade Vamos provar o mal real é Tua presença Vamos provar a Tua glória e a imunidade Vamos provar o mal real é Tua presença Vamos provar a Tua presença Vamos provar o mal real é Tua presença Vamos provar a 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 Tua presença A Tua presença